Ah, finalmente eu consegui! Sai daquele monstro! Eu e meu skatezinho, né skate? Esse skate é o mais veloz de todos os tempos! Hã? Ele tá vindo atrás de mim! Ai, meu Deus! Deixa eu correr daqui! Ai! Vamos lá! Corre, corre, corre! Ai, eu acho que consegui despistar aquele bicho! Ai, eu acho que ele não tá vindo mais! Ufa! Oh, o que é aquilo ali? É uma pista? Uma pista de cones? Ah, como assim? Eu vou passar com meu skate! Vai! Vamos passar por esses cones! Opa! Não vai! Ah, nada! Vamos lá! Ai, ai, o que é aquilo ali? É uma aranha? Deixa eu ver o que ele tá fazendo! Uma aranha? Hã? O que é isso? Ah, vai! Ah, difícil demais passar com skate aqui por esses cones! É quase impossível! Vai! Ah, não dá pra andar aqui não! Vai! Vai! Ah! Ah! Ah, ah, ah! Hum, minha aranha! Ah, ah! Vai logo! Eu tô quase terminando esse percurso! Vai! Vamos lá! Eu tenho que conseguir ganhar! Vai! Ah, ah, ah! Hum, minha aranha é muito ruim! Eu sou o melhor nesse percurso! Ele não consegue ser igual eu nunca na vidinha dele! Ah, ah, ah! De skate ainda não tem nenhuma moto! Ah, ah! Hum, minha aranha é pobre! Ah, não! Vamos lá! Cheguei! Boa, garota! Consegui! Hã? La Casa de Papel? Vem aqui, La Casa! Vai! Passa com essa moto aí por volta desses cones! Deixa eu ver! Vai, La Casa! Opa! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus! La Casa de Papel ele é muito bom! Ah, eu também! Se eu tivesse com uma moto eu ia ser bom assim! Mas eu tô de skate! Ah, se eu tivesse com uma moto eu ia ser muito, muito rápido! Eu ia passar nisso muito, muito veloz! Ah, meu Deus! Ah, eu estou quase chegando, Homem-Aranha! Vou mostrar pra você que eu tenho habilidades! Opa! Ei, Homem-Aranha! Você é muito ruim! Ei, La Casa! Vai lá, cara! Você tá arrebentando, hein? Eu sou melhor nisso aqui do seu! Ah, se eu tivesse uma moto dessa também eu ia! Ia nada! Você é horrível! Ah, faz o seguinte, então! Vai com o meu skate pra você ver! Vai com o meu skate! Skate porcaria? Ah, deixa eu ver! Ah, tá! Deixa eu ver essa porcaria! Ah, que skate é isso! Ou então, faz o seguinte! Deixa eu te ver com essa moto sua aí! Deixa eu te mostrar que eu também tenho habilidade! Você quer me desafiar? Ah, você quer mesmo? Empresta essa moto aí! Vai, toma esse skate aqui! E aí! Empresta essa moto pra você ver! Então toma minha moto e mostra as suas habilidades! Vai lá, vai lá! Deixa eu te mostrar que eu tenho habilidade! Vai lá! E aí! Vai! Mostre pra mim! Eu vou te mostrar que eu sou bom! Eu sou bom! Eu sou melhor que você na casa! Você é horrível! Vamos lá! Vamos! Ai, ai, ai! Já bateu em um cone! Uma aranha é muito ruim! Ai, meu Deus! É muito difícil! Ai! Não! É essa moto velha! É que coisa é essa moto velha lá, casa? Essa moto é horrível! Para de rir de mim! Essa moto é essa porcaria! Ah, não! Não tem condição! Vai! Vai! Vamos lá! Eu tô quase... Ai! Ai, eu caí! Você caiu! Essa moto velha! Para de rir de mim! Ah, não! Não! Eu sou melhor, lá, casa! Não é você, não! Ai, ai, ai! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Ah, não! Ah, não tem condição de eu perder isso, não! Vem aqui! Ai! Vai lá, casa! Oi, lá, casa! Meu Deus! Aquele lobo! Ele tá atrás de mim desde ontem! Ele quer me pegar! Eu acho que a gente vai ter que meter o pé mais rápido daqui, senão ele vai pegar a gente! Vamos lá, casa de papel! Ah! Vamos dar o fora daqui! Ai, meu Deus! Um lobo gigante! Vamos dar o pé daqui mais rápido! Ele não é macio nada, não! Vamos dar o pé daqui, cara! Vai! Pega o esquema! Vai da minha moto! Ai! Me meteu o pé daqui! Me meteu o pé daqui! Vamos lá, casa! Corre, corre, corre! Mas que aquele bicho pega a gente? Ai, eu acho que a gente conseguiu despistar ele, cara! Ah, finalmente! Ah! Não deixa esse skate aqui! Não! Não! Me dá meu skate! O que você tá fazendo? Não deixa esse skate! O que você tá fazendo? Pode citar ainda! Sai daqui, Homem-Aranha! Ei! Não! Falou! Você rouba o meu skate! Ah, não! Esse skate é meu! Homem-Aranha mais uma vez foi enganado por mim! Esse Homem-Aranha é muito ruim! Ah, meu Deus! Ele roubou o meu skate! Ah! Deixa eu ver! Espera! Homem-Aranha tá ali? Eu vou lá nele! Ei! Ai, ai! Ei, Homem-Aranha! Acabei de ser roubado! Me empresta esse cavalo aqui! Esse cavalo é bravo! Você acabou de ser roubado por um cara de moto! O cavalo é bravo? Você viu ele... Eu fui pra lá! Ele fez um plum de moto! Não é bem pra lá, não foi? É, ele foi pra lá! Me empresta esse cavalo aí! Não dá não! Eu com esse cavalo aí! Eu acho que eu chego nele muito fácil! Ele é bravo! Ele é bravo! Tá com fome também, coitado! Ele não comeu hoje, não? Comeu, não! Ah, o todo bichinho! Todo magrinho! Olha o cabelinho do Neymar! Olha o topetinho do Neymar! É, o cabelinho do Neymar! Eu não vou levar ele com a gente! Bora ali comigo, cara! Ah, que ele é na casa de papel? Recupera meu skate! Tá, eu vou te ajudar! Eu vou trazer o cavalinho pra gente! Não vai ter como levar o cavalo, não? Vai ter! Traz ele aí, traz ele! Vai ter, vai ter! Bora comigo, cavalinho! Eu te amo! Eu sei que você gosta dele, mas traz ele! Vem, vem aqui, bichinho! Eu vou levar ele! Eu vou levar ele pra você pra lá! Vai! Ah, eu tô indo! Vamos, cavalinho, vamos! Vem, vem! Você não quer vir, não? Ei, vem! Vem, garoto! Bora! Bora, garoto! Ih, eu não caí, não! Bora, garotão! Ei! Você não vai, não? Então fica aí, então! Falou, cavalinho! Valeu! Ai, meu Deus! Ainda bem que a gente tá tranquilo, né? Porque tinha um monstro atrás de mim! Sério? Ele tá desde mais cedo, desde ontem! Eu quero saber do lacanho de papel! Cadê ele? O barulho é esse? Ah! É aquele bicho! É ele! É ele! Ele me achou! Meu Deus! É aquele lobão! Que lobão! Vai, corre, corre! Dá o pé! Vamos despistar ele! Ainda bem que é fácil despistar ele! Vem, 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 vem! Deixa eu correr, corre! Vamos lá, cara! Sobe os galhos! Sobe os galhos, vai! Vem essas árvores aqui! Vai lá, ele tá vindo! Vamos, vamos! Ele tá vindo! Vai logo, vai logo, vai logo! Ai, meu Deus! Que bicho feio! Vamos lá! É um bobo gigante! Esse é perfeito! Vem pra cá! Vem pra cá, ó! Vem pra cá! Vem pra esse lado! Vem, vem logo! Vai, ele tá vindo! Vamos, vamos, vamos! Deixa eu ir atrás! Tô logo atrás de você, uma aranha! Ai! Ai, vamos lá! Se encontrar alguma coisa, eu vou pegar aquele monstro! Esse graveto aqui é perfeito! Você é bom com isso? Tá! Cuidado! Toma! Toma! Cuidado com isso, cara! Eu acho que com isso eu consigo derrotar ele! Goi! Goi! Ei! Ei, cara! Vem, 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 cara! Espera aí! Vamos enfrentar ele! Eu tô até cansado! Eu acho que é melhor a gente enfrentar ele, ó! Eu vou pegar ele e jogar isso nele! Ele tá vindo! Você é doido? Eu vou! Eu vou! Você não vai enfrentar ele? Você vai enfrentar ele sozinho? Quebrou! Aí, quebrou! Tá vendo? Eu vou ficar com esse aqui! Com precaução! Tá! Fica com esse aí, vai! Eu vou lançar isso aqui nele! É esse aqui que é maior! Vai! Vai! Vai lá! Eu vou pegar ele! Deixa eu jogar esse aqui! Opa! Toma! Toma, monstrão! Acertei ele! Vai lá! Acaba com ele, Homem-Aranha! Mostra que você é Homem-Aranha! Vai! Eu vou acabar com você, monstrinho! Você está preparado para sentir a fúria! Toma! Ha! Eu consegui! Se inscrevam e deixem o like, porque eu sou o melhor! Ha! Ha! Bora, Homem-Aranha! Bora pegar o Lacada de Papel! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!